O rolieiro de peito lilás, Coracias caudatus, é uma ave coraciforme do grupo dos rolieiros, que ocorre na África, da faixa entre Namíbia e Moçambique até a Etiópia. Habita bosques e savanas, estando ausente de zonas áridas. É uma ave com cerca de 36 centímetros de comprimento, grande se comparado com os restantes rolieiros. A sua plumagem é muito colorida e caracterizada pelas faces e peito roxo que dá o nome à espécie. O topo da cabeça é verde claro, o dorso é castanho e a barriga azul vivo. Em voo pode ser identificado pelas asas azuis. Ele tem uma cauda comprida e seu bico e os olhos são negros. O rolieiro de peito lilás tem um modo de vida solitário, agrupando-se em casais na época de reprodução. Passa a maior parte do tempo em ramos de árvore, postes de eletricidade ao longo de estradas e outros locais elevados, de onde consegue observar possíveis presas. Geralmente são insetos, principalmente gafanhotos escaravelhos, aracnídeos e pequenos vetebrados. Quando a presa é localizada, este rolieiro realiza um voo picado, muito rápido e geralmente bem-sucedido. Os rolieiros de peito lilás são atraídos por fogos naturais, para se alimentar de pequenos animais em fuga. A época de reprodução ocorre entre agosto e dezembro. O ninho é básico e aproveita cavidades naturais em troncos de árvore. Os rolieiros de peito lilás não lhe edificam a menos de 6 a 7 metros do solo. Cada postura tem entre 2 e 4 ovos de cor branca. A incubação leva cerca de 3 semanas e os cuidados parentais aos juvenis são prestados durante cerca de um mês e são partilhados por ambos os sexos. O rolieiro de peito lilás é um residente comum na sua área geográfica e não se encontra em risco de extinção. Deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu apoio é muito importante e ajuda muito. Comente abaixo que animal você quer ver no próximo vídeo.